No final do mês de março, trouxemos uma matéria sobre a produção de máscaras de proteção pela Escola de Engenharia da URGS, juntamente com a Faculdade de Arquitetura. Passadas algumas semanas, conversamos novamente com a vice-diretora da Escola de Engenharia, Carla Tenkaten, que nos contou sobre o atual andamento do projeto, e com as estudantes de enfermagem, Gabriele de Souza e Catarina Lindenberg, que falaram sobre suas experiências de uso das máscaras. Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês um marco do projeto GRU, que fabricou e entregou 100 mil protetores faciais para os profissionais da área da saúde e da segurança pública de todo o estado do Rio Grande do Sul, assim como entregou esses protetores faciais em alguns estados com situação mais crítica, como São Paulo e alguns estados nordestinos. O projeto GRU é formado por um grupo de pessoas, num processo colaborativo, baseado nos princípios da quádrupla hélice, envolvendo universidade, sociedade, empresas parceiras e forças armadas, com o maior protagonismo em cada uma das quatro fases. Essa fase iniciou no dia 21 de março, com a professora Cíntia Culpa, do curso de Design da Faculdade de Arquitetura, que tinha o propósito de produzir máscaras ou protetores faciais para sua filha, que é médica, e para os seus colegas da linha de frente. Após o contato da professora Cíntia, começamos a produzir, por impressão 3D, nos laboratórios da Escola de Engenharia, contando com a participação de voluntários. No LDSM, contamos com a participação do professor Fábio Pinto da Silva e cinco bolsistas. No LIFE, contamos com a participação do Antônio e do Carlos, que são servidores técnicos administrativos. E no LAMEF, contamos com a participação do professor Marcelo Fábio Borges e das bolsistas. Desde então, continuamos a produzir esses protetores faciais nos laboratórios da escola. Inicialmente, eles eram entregues no grupo coletivo BIA, que fazia entrega, então, nos hospitais. E atualmente, estamos fabricando e doando para os setores internos da URCS, como a GERTE, a Progesp, a SUINFRA, unidades como a Famed, o Odonto, Psicologia, Instituto de Física, Instituto de Química, Farmácia, que demandam esse tipo de protetores em suas atividades. Com as testeiras sendo fabricadas nos laboratórios, ainda era necessário a obtenção de recursos para a compra de matéria-prima e viseiras. Fiz um contato com a Olivia, do Fundo Centenário, que é o fundo de endowment da escola, e com a Nahita, da FENG, que é a Fundação de Apoio da Escola, para fazermos uma parceria para uma campanha de doações. Com essa campanha, conseguimos a captação de R$ 75 mil com pessoas físicas. Também recebemos doações de entidades. A primeira foi a União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública e nos doou R$ 17 mil viseiras. Depois recebemos uma doação do Unicred, por intermédio do grupo coletivo Brothers in Arms, que nos doou R$ 4 mil. E, por último, recebemos uma grande doação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que nos doou R$ 127 mil para completarmos o recurso necessário para o projeto. Essa fase está sendo liderada com maestria pelo Alexandre de Moura Duarte, da empresa Making.ol. Essa fase contempla a fabricação do modelo GRU pelo processo de injeção nas empresas parceiras Taurus, Steel e Control, e pela doação de 63 mil viseiras da empresa Souza Cruz. A empresa Taurus Armas já fabricou e doou 60 mil protetores faciais completos na Secretaria Estadual da Suaúde e na Defesa Civil e foram entregues em todo o estado do Rio Grande do Sul e alguns estados do Nordeste. A empresa Steel Ferramentas Motorizadas está fabricando 250 mil testeiras, enquanto a empresa Freios Control, do grupo Randon, está fabricando 50 mil presilhas de fechamento, que serão montadas com as viseiras viabilizadas pelas doações e pela empresa Souza Cruz. Uma vez que os protetores faciais estavam sendo fabricados em larga escala pelas empresas parceiras, entramos em contato com o Exército para solicitar ajuda na montagem dos mesmos. Essa fase está sendo liderada pelas Forças Armadas, aqui no Sul, pelo Comando Conjunto Sul, ativado pelo Ministério da Defesa no contexto da Operação Covid-19, que tem a missão de higienizar e montar os protetores faciais nas instalações da empresa Taurus. Saber que a URGS está contribuindo com esse equipamento em um momento de escassez mundial é de extrema importância e utilizá-los nesse momento, além de me proteger, é um exemplo que é dado para a equipe de enfermagem, assim como para a equipe multidisciplinar. É confortável, não causa nenhuma lesão de pele, não dá dor de cabeça após o plantão, por apertar, nem nada assim. Não é um uso que incomoda nesse sentido. É o momento que a gente precisa usar esse tipo de EPI, que a gente não estava acostumado a usar durante todo o turno. A gente usava em algumas situações específicas, para alguns procedimentos, e agora a gente precisa usar durante o tempo todo. Então, é uma questão de adaptação. O projeto GRU só foi viabilizado pela participação voluntária de cada um dos atores envolvidos. A grande maioria das pessoas não se conheciam até então e só se reuniram por mídias digitais, mas se uniram em torno de um propósito de valor e senso de urgência e doaram seu tempo valioso, tempos de fabricação de máquina, matéria-prima e recursos financeiros para o sucesso do projeto. Juntos, pretendemos fabricar e doar 240 mil protetores faciais para os profissionais da linha de frente. Agradeço a oportunidade de falar em nome desse conjunto de pessoas incríveis e poder divulgar o projeto GRU, que é motivo de muito orgulho para a URX. Legenda Adriana Zanotto